Pô, senhores, eu tô pra variar sem vídeo pro canal, mas geralmente quando eu falo isso, dá muito certo esses vídeos que eu creio aqui de última hora. Aqui eu tenho um caso com uma relativa frequência, aparece aqui com uma certa frequência, que é o caso de uma BMW com motor N20, que passou por modificações no passado e chega aqui na oficina com fumaça no escapamento, luz de injeção, motor falhando e um barulho arrepiante de quando você liga o motor, certo? Vamos falar um pouquinho desse caso, desse motor N20, que esse aqui é o segundo motor que eu mais preparei aqui na VanGuard, a gente tem bastante intimidade, então eu provavelmente estou no meio do serviço, ainda no diagnóstico, resolvi começar a gravar esse vídeo do nada e provavelmente a gente vai falar aqui de turbina, de remap e de lubrificação. Vamos ver qual dessas três aqui tem relação com o problema que esse carro está tendo. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos técnicos, com visões e profundidades diferentes do que você está acostumado a encontrar aí no YouTube, esse é o canal para você se inscrever agora. E deixa a curtida, que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Isso aqui eu faço quase que toda semana, compartilhar um pouco disso para vocês. Curtida ajuda bastante. E vem com a gente. Primeiro vale dizer que a VanGuard está em obra, então se você escutar barulhos de marteladas, martelite, furadeira, está tudo certo. A gente está reformando o lugar aqui para ficar com uma aparência melhor, expandir, mais elevadores. Enfim, vamos para o caso prático aqui. Eu puxei o prontuário do paciente. É um prontuário mesmo. E a solicitação, eu só tenho uma, que é um diagnóstico. O veículo está fumando, tem fumaça branca, tem outros tipos de fumaça com outras cores, que podem indicar outros problemas. E está falhando. Estava em rodagem, ok. Após iniciar a falha e o problema, mais a fumaça, ele rodou poucos metros. Cara consciente do que você deve fazer se você tiver fumaça no escapamento, certo? Fumaça pode ter várias origens, várias causas diferentes, né? De problemas ali dentro de compressão de cilindro, ali já é perda total. Mas o mais comum também pode ser injetores, travados abertos e também turbinas, né? E quando elas estouram, geralmente você tem uma queima excessiva ou de combustível ou de lubrificante dentro da câmera de combustão ou no escapamento. E aí você pode perder o motor se você continuar rodando nessas condições. E aí aqui tem a informação, rodou poucos metros. Ok, muito bom, nada mal. E por último, uma outra informação também, que o cliente, nem todo mundo infelizmente consegue ser tão transparente assim, né? Quando eu deixo os casos aqui para diagnóstico, infelizmente, não entendo o motivo, mas enfim, talvez medo. Aqui está informando que o veículo está com um estágio 1, com uma troca de válvula DV, filtro e mapa, certo? Essa informação logo da falha, geralmente você supõe ou pressupõe que possa ter relação com o problema. E sim, pode ter relação com esse problema. Lembrando que esse veículo, ele chegou pela primeira vez aqui na Vanguard, certo? A gente está pegando o bonde andando aqui, né? Não sei o que foi feito, o que aconteceu, etc. Vamos fazer a investigação básica. Quando a gente, esse carro ele chega já com o óleo pingando embaixo, lá no meio do carro, né? Mancha de óleo. Ok, senhores. A gente levanta o carro no elevador e aí, cheiro desgraçado de coisa queimada. E existe o óleo pingando pelo escapamento. Esse daqui é o catalisador do carro. A gente tem óleo pingando daqui e óleo pingando daqui. Significa que existe óleo no escapamento. E aí a gente precisa ver da onde está vindo esse óleo. Qual que é o primeiro cara mais suspeito da lista? O primeiro suspeito, né? O amante do homicídio. A turbina. A própria turbina. E aí, sendo esse daqui um carro fácil de desmontagem, é um N20. Tem bastante espaço aqui. A gente tira essa peça. E realmente, existe muito óleo acumulado no escapamento. E aí, quando a gente tira essa peça, aqui, a gente recebe ela mais ou menos assim, ó. Bom, a gente pelo menos sabe da onde está vindo o óleo agora, quando a gente desmontou essa peça, né? Isso aqui é, na verdade, a turbina ou parte do turbo compressor do carro. Eu só tenho o turbo ou a turbina. O compressor está lá dentro do turbo compressor que está ainda instalado no carro. Eu tenho aqui, ó, o mancal de lubrificação, que é essa peça de bronze aqui. E, através aqui dessa peça, a gente tem a formação de um filme de óleo, que suspende esse rotor para ele girar livre lá. E, enfim, o rotor está quebrado. Aí você vai me dizer, hum, o que será que quebrou o xeroque? O que foi que quebrou? Foi o remap ou foi a lubrificação? Hum, não dá para saber. Nesse momento, não dá para saber. Mas vamos continuar a investigar. Xeroque. Eu tenho aqui os pedaços da turbina agora, xeroque. Vamos lá. Essa é a carcaça do compressor, onde vem lá a válvula de recirculação, a válvula DV, que foi recentemente trocada. O motivo da troca é, basicamente, evitar o ressecamento do pistão. Na verdade, resseca e, se ele quebrar, ele vai encontrar o compressor, que fica aqui dentro da carcaça. O compressor, quando ele vem de fábrica, ele, na verdade, é montado num conjunto, com um conjunto rotativo, que é formado de turbina e compressor. Esse lado aproveita a energia composta lá dos gases de exaustão, temperatura e pressão. Ela gira, gira esse eixo. Esse outro eixo aqui começa a pegar ar da atmosfera e injeta para dentro do motor com pressão. É um ciclo vicioso. É o turbo compressor. Está quebrado. Aí o Xerox vai falar, ah, foi o remato. É, é uma grande, um grande suspeito, um grande ponto a ser investigado aqui no caso. Mas, não é o único. A gente pega aqui com frequência carros originais com turbinas quebradas também. E aí, nesses outros casos, a gente pode ter um problema de lubrificação. Isso porque a pressão do lubrificante que está circulando dentro do motor faz parte desse sistema inteiro. Certo? Isso porque o rotor flutua em cima de um filme de óleo a 150, 200 mil rotações. Então, a gente tem que investigar como é que estão os dutos de lubrificação aqui da caixa da turbina. Que é essa daqui. Outra coisa também. Eu não sei o histórico do carro. Eu não sei se essa turbina, por exemplo, já foi trocada alguma vez e foi substituída por componentes de pior qualidade. O que a gente encontra no mercado são mais baratos. E, de novo, a turbina pode estourar mesmo, pode quebrar. Inspecionando essa caixa em específico, agora com as coisas desmontadas, a luz do dia, eu consigo ver que essa é uma caixa original. A turbina, ela é uma IS20, uma Borg Varner. Curioso. Bem que essa daqui, ela gira para o sentido contrário. O que é outra coisa curiosa. E, agora uma vez desmontado os componentes e olhando que eu não tenho nada, nenhum impedimento aqui no canal de lubrificação da turbina. O óleo, ele tem uma entrada e uma saída aqui. Não existe nenhum corpo estranho no Ventura ali da entrada do filme de lubrificação. Então, eu posso concluir, então, que o mais suspeito até o momento... Não sei se vocês estão escutando isso, mas, enfim... O mais suspeito, então, pode ter sido, sim, algo relacionado a uma sobre rotação, a um over speed. Uma velocidade excessiva do conjunto rotativo, que acaba fazendo com que ele vibre, quebre, enfim... Trabalhe fora da sua área projetada inicialmente. E aí você vai me perguntar, quem é que fez isso? Pode ser o remato. Vamos dar uma investigada mais a fundo. Aqui, antes para concluir essa parte, a gente vai ter que... Ah, alto o negócio, meu. Então, a gente vai ter que ver o que tipo de reparo a gente consegue fazer. Que nem eu falei, existem já conjuntos rotativos aí de substituição no mercado, mas a maioria esmagadora são conjuntos de baixa qualidade, né? Pouco confiáveis. Confiáveis o suficiente para um carro original, mas não tão confiáveis assim para um carro preparado, certo? Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que discutir com o cliente. Se ele quiser preparar esse carro conosco, aí a gente vai ter que trabalhar com uma turbina original. Caso a ideia aqui seja trabalhar com o carro original apenas, aí uma turbina reparada com um bom conjunto rotativo novo é o suficiente. Há diferença de preços também entre essas duas opções. É uma escolha do cliente no final, certo? Para preparar aqui, eu só confio em turbina original e nunca quebrei uma de N20. Nunca. Original, certo? Já teve umas trocadinhas aí que... Chinesinha, né? Taiwan, aquele rotor maior. Você põe... Vamos ver o que que dá isso. Às vezes não dá muito certo. Esses são projetos muito especiais. Divisão Skunk Works da Vanguard. Bom, aqui vamos investigar. Parece que não afetou carcaça, dá para reutilizar aqui com uma usinagem. Mesma coisa aqui na carcaça quente. Vamos investigar uma coisa? Vamos ver se estava no mapa esse problema? Vou fazer uma coisa que geralmente eu não faço aqui. Mas vamos... Vamos fazer essa investigada, vai. Vamos tirar a central do carro. Vamos ver o que tinha lá dentro. Vamos ver se eu consigo ver o que tinha lá dentro. Porque às vezes bloqueia. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu fiquei devendo isso daí para vocês. Vamos abrir o que que tem nesse carro. Eu vou pegar um virtual aqui com referência de original. Beleza. E agora eu vou pegar o arquivo que estava lá dentro daquela central. Cadê ele? Aqui. X4 bancada. Opa! Legal. Não estava bloqueado. Isso é bom. Isso facilita muito o meu trabalho. E vamos dar uma olhada. Eu quero dar uma olhada em três coisas aqui nesse mapa. Ou... Ó, os ATLs. Os caras botaram tudo para cima. Os caras. Quem são os caras? Não sei. Não faço ideia. Preparador. Por algum motivo deixaram o pedal mais bobo. Não justifica. Aqui são as tabelas de ponto do carro. Isso aqui não vai quebrar a turbina. Nem aqui, nem na China. Mas... Sabe que está tudo vermelho? Isso aqui foi aumentado. A gente sabe que BMW trabalha com meio. Ah, só um detalhe. Vamos ver se está na área certa. Tem essa também. Espera aí. 14 e 10. Está na área certa. A gente trabalha com meio aqui. Ou seja, fizeram o incremento da tabela inteira de ponto de 1 a 2. Sendo que o incremento é meio. Ou seja, incrementaram meio grau de ponto. Ou nada. Beleza. Vamos voltar aqui nos limitadores de pressão. Que é uma coisa que freia a turbina. E a gente está trabalhando com 36 de torque. Nas tabelas de momento ligaram... Ah, tá. Entendi. Se eu botar aqui, ó. Quanto? 10%? 16% e 20%. Mexendo só no eixo das tabelas. É. Vai funcionar. Mas é ousado. E por último, a Wastegate. Tá bom. Temos um grande suspeito. Pode ter sido o mapa. Pode. E agora, Xerox? Vamos chegar na conclusão do caso. Se é que é possível ter uma conclusão? Eu vou chegar lá e vocês vão entender o porquê. Eu comecei esse vídeo dizendo que a suspeita desse carro eram três. Lubrificação. Três coisas que quebram turbina, geralmente. Certo? Falta de lubrificação. Turbina vagabunda. Né? Aquela turbininha com aquele miolo chinesinho. Balatinho. Ou remato. As três suspeitas. O que que fez cuspir o rotor para ele causar lá e ainda danificar o catalisador do carro. Lubrificação. A gente viu que visualmente não tinha nenhum material acumulado ali no Venturi de lubrificação na entrada da turbina, que é o mais comum. Isso também não tira a hipótese do tipo de ter entrado alguma coisa lá que não fosse suficiente para acumular. Passou reto. Interrompeu o frio de lubrificação. Mas o rotor, aparentemente, não tinha indícios visuais disso. Certo? Depois a gente viu que a turbina miolo, ela era original. E é muito difícil quebrar uma turbina original. Mas a gente já viu casos também. E por fim, tinha o remato. E aí eu acessei três áreas ali da tabela que interessam. Eu gostei duas para vocês no vídeo. A que interessa é a tabela de momentum ótimo ou torque. Ou a tabela de referência de torque, em resumo. E a outra era tanto o mapa da wastegate, que estava bem ousado, estava lacrado. Ou seja, a wastegate desse carro ia trabalhar quase que 100% fechada, buscando um pressure ratio muito alto. O que frearia todo esse giro da turbina, o que botaria um impedimento ao giro da turbina, seria o fechamento da borboleta para aqueles mapas de MDK. Mmomento, DK, borboleta em alemão. Eu ia falar italiano, mas é alemão. Bom, e os mapas de momento com aquele incremento de 20% no eixo. Ou seja, não é o jeito que eu programo esses carros. E, na verdade, eu ficaria curioso para ver o resultado dessa filosofia, desse tipo de alteração, nos resultados de potência desse carro. Eu trabalho diferente. No mapa de momento, por exemplo, eu ponho o incremento na linha Z ali, na parte da tabela, não nos eixos. O pressure ratio, eu trabalho geralmente para a N20 com 1,6. Olha eu entregando as coisas aí de graça para vocês. E o MDK é um valor aí, chega, já falei demais. Mas o que eu queria te falar é que eu trabalho diferente quando a gente faz remap desses carros. E eu ficaria curioso para ver o resultado versus essa outra filosofia de um outro preparador e o que essas alterações causariam no carro em termos de potência e durabilidade a longo prazo. E nós chegamos a uma conclusão aqui, que eu não sei avaliar se foi o mapa que quebrou esse carro. Certo, Xerox? Ah, você ia falar que era o mapa. Tô certo ou tô errado? Eu não sei o resultado daquelas alterações, o que causaria no carro. Tanto em termos de aumento de potência como de durabilidade do conjunto. Eu sei que as alterações que eu faço em N20, de centenas que estão rodando aí no país, nunca quebraram turbina. Com exceção das turbinas chinesinhas trocadas que eu expliquei lá no meio do vídeo. Certo? O original não quebra, porque é um pressure ratio razoável. E na verdade nem chega a esse nível de pressão, porque a borboleta vem freando o carro antes. Vem protegendo a turbina. Certo? Causa um impedimento de fluxo ali. E aí a turbina não gira tanto e ela começa a trabalhar ali na área. E essa receita na verdade ela é do carro, ela não é minha. Ela é o que o carro entrega com eficiência. E ela é muito replicada por mundo afora. Certo? Não tem nada de novo no N20 hoje para ninguém. Ali sendo inclusive uma X4 modelo 28, que já parte de um nível de pressão um pouco maior, já parte de mais um bar de pressão, o que a gente tem que fazer é entender o resto que sobra da gente explorar de potência dos 250, 250, 250, esse carro tem 248 cavalos se eu não me engano. Eu sempre confundo com o modelo 30 aí. Tem que olhar lá no site da Vanguard agora. Mas acho que é por volta ali de 250 cavalos, quanto mais que a gente consegue ganhar com eficiência, com segurança e como chegar lá também. Não necessariamente o mapa mais forte é o melhor mapa. Certo? Cada carro, cada projeto tem a sua especificação. Bom, eu na verdade comecei a gravar esse vídeo do nada, porque a gente estava precisando de vídeo e o meu café já esfriou. E mostrar um pouco, assim, do nível de certeza que a gente consegue avançar em certos setores do carro, tanto físicos como eletrônicos, na própria programação. e mostrar um pouquinho desse do dia a dia, que a gente às vezes vê muitas certezas de pessoas que não fizeram parte do processo, mas soltam essas certezas como se fossem especialistas. Não sequer são mecânicos ou calibradores. Mas isso é um pouco da nossa realidade também. Eu também estava dando uma olhada nesse vídeo de novo e eu vi que a gente estava em obras. e nós terminamos as obras aqui na avant-garde, estamos nessa etapa final. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, ative as notificações e deixe aqui no final, nos comentários. Eu quero saber, Xerox, quem que foi o culpado? Foi o Coronel Mostrada com a faca na biblioteca? Ou foi o... como é que era? O Capitão Blue? Era o Capitão Azul? Não, o Coronel Azul. Não, o Coronel era o Mostarda. Eu não lembro, Arturinho. Se esses caras não tiveram infância. Jogo de tabuleiro. Sabe o que é jogo de tabuleiro? Não, você não sabe o que é jogo de tabuleiro. Bom, enfim, considera também se inscrever no nosso clube de membros. Temos conteúdos exclusivos aqui. Coisas de manutenção, mais nessa pegada que eu mostro os bastidores. Vamos ter agora uma série muito bacana de câmbio automatizado de Ferrari. Pra sair agora, tá quase. A gente tem pelo menos uns 5 vídeos. A gente só vai mostrar esses vídeos aqui no clube de membros, certo? Você se inscreve, a contribuição é pequena, mas o resultado é enorme. O Autozan a gente só fez por causa do clube de membros. E esse ano, se tudo der certo, vamos ter o segundo Avangard em busca do carro perfeito. Se você se inscrever, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Avangard. Tchau! Tá ficando meio grande, né, esses finais? Tchau!